E salientar também, né? Vamos pensar se nós vamos falar dele hoje, né? É, não, vamos ter que pensar. Rapaziada, o Turquinho, né? É isso que eu ia falar. Diz aí, Pabrito, que trouxe a notícia. Isso comprova o nível que esses meninos estão saindo aqui do Brasil. O Turquinho é o primeiro ano lá, ele é um novato, é um rock que eles chamam lá, né? E o Turquinho, quando ele teve chance, ele teve um desempenho espetacular. Já ganhou corrida, sempre andando entre os top 5. Nesse final de semana ele fez P5 e P6. Ele caiu, voltou, ainda conseguiu fazer P6. Então isso mostra o trabalho excelente que a Yamaha está fazendo e a qualificação que esses pilotos têm para andar lá fora, cara. E exatamente vem ao encontro do que a gente estava falando com relação à questão do Tom e o Maker estar correndo em uma categoria onde tem motos diferentes. Aqui, onde tem motos iguais, a gente consegue ver um... Tem um parâmetro de igualdade com potências aí como Itália, Espanha que bota os meninos desde o berço em cima das motos, né? Verdade. E é uma coisa que a gente não consegue entender, né, Mutex e Doc? Vocês falarem a respeito disso também. Eu não entendo o porquê de... De Adorna, que organiza o World's Per Bike, manter essa disparidade. Porque a gente sabe, ah, limita a rotação da moto, limita, tudo bem. Mas o torque é o mesmo. O torque, a pegada do motor é a mesma, entendeu? Então o motor é mais forte na saída de curva, que é um fator preponderante para pegar vácuo, enfim. Então a gente, eu acho que está na hora, espero que isso aconteça para o ano que vem, para falar isso, para acontecer isso que o Mutex acabou de falar, para ter essa equiparidade de motos. Porque daí sim, entendeu? Daí abre... Exato, exatamente. E nesse caso, por outro lado também, para a briton, não sei o que acontece, são motos que são concorrentes, certo? Sim. Por que a própria Yamaha não dá um grau, tira essa... Ou sobe a cilindrada? Por que não dá um grau no motor? Ó, agora não tenho mais essa moto, tenho essa aqui. Isso. Entendeu? Seria muito mais fácil do que ficar alterando a moto para poder correr. Exato. Ou brigar contra um regulamento. É, eu acredito que aí envolveria aquela questão da fabricação das motos, da quantidade mínima de motos para poder competir. Eu acho que daí ela se enquadraria na mesma regra do World Superbike, né? Que tem que ter no mínimo, na categoria minhas cilindradas, tem que ter no mínimo 500 motos produzidas para poder competir, né? Que... É, eu... Não pode falar, Dóquio. Mas é isso que eu estou dizendo, Mutex. É, mas aí tem... Entendeu quantas R3 vêm no mundo? Não, tudo bem. Então, você está competindo... Existe um regulamento do campeonato mundial de moto. Sim. Entendeu? E aí funciona desse jeito. Você tem que produzir 500 motos para que as motos... Tanto as 300, as 400 hoje, as 600 ou as outras. Ou as mil. Você tem que produzir isso aqui. Entendeu? Me dá uma justificativa para a Yamaha querer trocar só a cilindrada da R3 ali. É, tudo deve envolver outras coisas comerciais. Entende? Mas na minha cabeça, eu não consigo entender que a marca queira competir de igual para igual com uma moto que é visivelmente, conhecidamente mais forte. É. Né? É, você ficar dando grau na moto ali, você acaba com o campeonato, acaba com regras do campeonato. Então, isso não vai ser permitido. É, fala-se... A R3 vai ficar tomando ferro... Fala-se, né, Doc? Nesse kit que a Yamaha usa, que foi liberada, mas eu, sinceramente, a olhos vistos, eu não vejo esse kit fazendo grande diferença. Não. Entendeu? Não. Até o momento não é visível. Não vejo, entendeu? E eu concordo perfeitamente com o Felipe. Eu acho que, se tu analisar as motos, todas têm prós e contras. Como a R6 é uma moto muito mais maleável, no miolo de circuito é uma moto muito mais dócil, a Ninja é um pouquinho mais difícil, fazendo esse comparativo com a R3, de você tocar ela no miolo de circuito, é uma moto mais, assim, não tão, como é que eu vou dizer, não tão, não é essa palavra, mas assim, não tão flexível quanto a R3, tá? Essa compensação não está existindo. Não. Não está existindo. Então, eu acho que está na hora de o pessoal rever isso aí, para... Maurício, por que a KTM lançou a RC390? Pois é, bom exemplo. Por que não lançou a RC390? Exatamente, bom exemplo. Exato. Entendeu? Está todo mundo nesse caminho. E na minha concepção, eu não sei se vocês dois concordam, está aí o menino, esse menino que já andou em Laguna Seca e apavorou, e eu não sei, no TEC, se tu concorda comigo, mas, independente, não estou falando de marca, todas são marcas de excelência, mas hoje, para mim, a Ninja 400 e a R3 é uma moto muito melhor que uma KTM. Ah, sim. Em todos os sentidos. Sim. Que é a KTM que está correndo no super baixo. Ah, sim, sim. E a KTM está com o cara que está brigando ali, entendeu? Então, não dá... Eu sou fã da marca, adoro a Yamaha, mas eu acho que a Yamaha está pecando nesse sentido e está sacrificando os pilotos que têm talento. De mostrar mais ainda, entendeu? E andam demais, cara. Mas eu acho que é isso. A Yamaha tem outras coisas que eu daria crédito, como o programa Blue Crew. Não, claro. Que eles pegam os meninos lá do Brasil, não sei o que, não sei o que. A gente está falando de coisas diferentes, né? Não, não, mas a Blue Crew é um programa da Yamaha justamente para... Como se fosse um caça-talentos mesmo, para levar esses caras para as categorias principais. Tá, mas quando chega na categoria da 300, porque não tem uma moto que se equipara... Não, não, tudo bem. O comentário não é nem o resto... Cara, a gente é bocudo, né? Nós três. Então, aqui a gente está falando de coisas que a gente pensa e, às vezes, nem sempre isso é real, isso é verdadeiro. A gente emite mais opinião do que qualquer outra coisa, né? Então, mas, pelo amor de Deus, o que a Yamaha está fazendo, principalmente aqui no Brasil... Exato. É inédito. Exato. Sem dúvida, o Blue Crew da Yamaha é exemplar, cara. É um programa que tem que ser seguido por todas as marcas. O que a gente fez aqui foi análise da moto especificamente. Quanto ao projeto, meu Deus, só merece aplausos e elogios por tudo que a Yamaha vem fazendo. Mas, em relação à moto, a minha opinião é que eu acho que a Yamaha está devendo um pouquinho ainda no World Superbike, especificamente no World Superbike. Tá bom.